Oi Vamos lá Salve salve galera Eu sou o JGB Está começando mais um vídeo de EFUIT Vou desenhar a espada com o Bairro E hoje aqui vamos jogar Eventos Tem aqui o evento Tem um evento De seleção De national teams Gosto de ouro Tem aqui o Brasil Eu estou lendo todos Se fosse ver essas moedinhas Bom Vamos lá né Vamos embora Pra lá né Hoje eu estou aqui com a França Com a França aqui né Aqui com a França E agora com esse time aqui da seleção francesa né Seleção francesa né Vamos embora Vamos lá Vamos pegar essas moedinhas aqui né Olha pra vocês Nesse domingo Teremos aí box showtime né Showtime 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 bravo Showtime bravo O negócio é que o O O O O O É vindo a 21 Ou até mesmo vai vir antes Caralho Ou até mesmo vai vir antes Ou até mesmo vai vir antes Caralho Caralho Ele tá Ele tá cansado O O Caralho Ele tá cansado Que Ok, vamos lá né Vamos lá aí Jogar né Foi pro A França O negócio é que eu vou zerar esse desafio Tem que zerar esse desafio E O outro desafio Tem que zerar três desafios Vou pegar essas moedas aqui E o negócio é jogar Os outros É, dois desafios Parece que ele é só o primeiro Ele é só o primeiro Tem que zerar os outros Dois desafios Pode bater Bater, olha o gol contra Vez, olha o Itaú Hernandes Pra fora, a bola foi girada pra fora Vez, olha o Itaú Hernandes Márcio, vamos embora o Bahio You're coming this to you To be more in particular here Of course Antoine Griezmann He's got a bit of everything Peter Speed, great technical ability And the priceless gift Of being able to make all the right decisions At the right times Ai, caralho. Vamos lá, Neto. Olha lá. Vamos lá, Neto. Olha a corrida. Olha a corrida, quer ir apossando. Tá passando cuidando. Ui! Vamos! Ui! 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 Caramba Bom O que você está no coelho? 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 É claro, velho Mentira, Salibar É claro que na próxima semana, próximo domingo Pode vir o show times Da La Liga E da Série A-T O que veio no domingo passado foi a Ligue 1, tá? Ligue 1 e também a domingo passado, Ligue 1 e vai vir também a boxe. Da Premier League no próximo vídeo. Eu já estou olhando no banco de dados e não tem época, tá? Não tem época no banco de dados. Eu já estou olhando para ver se vem, mano, não vem, pô. Não vem. Eu já estou olhando para ver. Eu já estou olhando para ver. Eu já estou olhando para ver antes. Mas só quando eu não ia trazer antes. Eu espero que venha antes. Que venha antes, eu espero. Eu só vou repetir, por favor. Bora lá. Parece que não repete mais boxe, né? Repetiu várias vezes, porque eu não vou trazer só short time mesmo, tá? Eu acho que não teria peado antes. Nem foi. Nem foi. Rápido. Vamos pegar o tratado aí pra ver se... 4 mil e nove centenas mortas. Vamos gerar aqui o último contrato, né? Um contrato aleatório. Será que o último que eu vou tirar vai ser o Gonzalez, né? O Gonzalez aí vai sair, né? Tirou o Rafael Leão, pessoal, do banco. Rafael Leão tá com a condição física dele. Peguei o Ramiz Rodrigo no giro grátis, né? E tirei ele, né? Rafael Leão no banco. No segundo giro, não... Não posso tirar o Debrunho no giro grátis. É trecho, pessoal. Eles mexem na nossa... J-League, né? Ninguém é louco de gastar, talvez. Não tem problema com o... Gastar, né? Não tem problema. Não tem problema, né? Não tem problema, né? Não tem problema, né? É na... Na box de Índia das... Boxes, né, de... Eu vou mostrar pra vocês aqui no ouvido. Tá. A Konami só tá trazendo show, tá ligado? Não tem ninguém épico no banco de dados, não tem ninguém. A Konami não solta os épicos, não solta os épicos no banco de dados, né? A Konami trouxe o show, tá ligado, né? Vou andar aqui o foda-me o saca, né? Tem que ver a habilidade dele. Não tem habilidade. Não tem habilidade. Não tem habilidade, né? Tem que colocar... É no jogo, tá ligado? No jogo. Tem que ver a coisa de saca, né? De saca aí é muito top, né? Às vezes, né? Aquele porro, mano. E aí. Com queira, né? Como eu mostrou pra vocês no vídeo, não tem épico, tá ligado? Não tem épico no banco de dados, só pra não ser a Konami sót os épicos antes. Esse é o dia 21, tá ligado? Esse calcão não vai atrasar Nesse próximo domingo O show tá em Galariga, né? E por último vai ser Sériatinho E por último vai ser Sériatinho Negócio Que o cão não vai trazer Que o cão não vai trazer É o show time da Liga do México Tá ligado? Show time da Liga do México, né? Vai acontecer dia Dia 11, né? Dia 11 é Liga do México, né? Dia 14, né? Isso é comigo Não O show time da Liga do México é dia 4, né? Dia 7 chega La Liga, tá? Aí dia 14 vai acontecer Sériatinho, tá? Supondo Que os épicos vão chegar Dia 21 Tá ligado? Dia 21 de Julho Então O negócio é quando eu não trazer a campanha Tá ligado? A campanha O negócio é que a campanha vai começar dia 18 Vai começar a fazer a campanha de aniversário Da franquia PES Da franquia PES Tá ligado? Da franquia PES a Konami vai trazer a campanha Essa campanha Essa campanha vai acabar dia 18 Tá? 18 de Julho, tá? 18 de Julho acaba a campanha Do King of the continent, tá? Do Rei do Continente Já no dia 18 A Konami vai trazer a campanha Aniversário da franquia PES Tá? Galera que não tá sabendo A campanha Vai começar dia 18 Depois a campanha King of the continent, tá? Os pacotes, pessoal Duram bastante tempo, tá? Até o dia ano Será qualquer um? Duram Até dia 28 de Agosto O negócio é o quê? O EFUT com 25 Não vai se iniciar dia 28 de Agosto O EFUT com 25 É... Vai se iniciar Dia 5 de Setembro Quinta-feira, né? O negócio é que dia 1 O servidor fecha O servidor do EFUT com 24 se insere E entra em manutenção em grande escala, tá? Aí dia 25 O jogo vai entrar em manutenção De 11h De 11h até 1h30 Tá ligado? Então o quê? De 11h até 1h30 Não sei o quê, tá ligado? Aí no mês de Agosto meu pai vai... Vai... Vai vir, né? Porque tem que pedir 75 reais ao meu pai, tá ligado? Tem que pedir 75 reais ao meu pai Tá? Aí eu vou... Juntar meu dinheiro e comprar... Quer dizer... Comprar não Juntar meu dinheiro pra depois comprar O negócio é comprar no notebook É só fazer um cartãozinho aqui Valeu muito a pena, né? Valeu muito a pena, né? Valeu muito a pena, né? Os pontos aqui, ó... Isso não é esse negócio O negócio é que eu tô aqui Com playpoints, né? Nem adianta ver esse negócio Que não tem nada, né? Mas assim que... Mantenho chega até um dia, né? Tá complicado, tá, pessoal? Tá complicado O negócio é que... O foco é que nada é benefício, né? É esse prêmio semanal aqui, né? Prêmio de uma semana, né? Disponendo amanhã, tá? Disponendo... Só disponível de uma semana Esse prêmio aqui, tá bom? Disponendo só disponível de uma semana, tá bom? E aqui, ó... Dia 25 vai entrar em manutenção, né? Dia 11h até 1h30 da manhã Vai trazer... As boxes, né? Os três boxes aqui, tá ligado? Vai trazer... Tá? Até o dia 1º de setembro Dia 1º vai trazer... Vai... O servidor vai... Fechar, né? O servidor... É... Vai entrar em manutenção em grande escala, né? Vai entrar em manutenção em grande escala, né? E também... Tá? Vai... Vai trazer aí... Novidades no Fútbol 2025, tá? Então... Vai ser muito bom pra... A gente que é usuário, né? Que... Que joga, né? Fútbol, né? ... Não vai ter... Não vai ter... Não vai ter... Mas... Não vai ter que dar... Agora está dia 11 a campanha, 11 de chuva, 10, 11 de chuva, vamos lá, vamos lá, vou levar esse segundo, vai ficar muito lento, vou filmar o saíção das conversas aqui, é isso, vamos lá, bola para a saga, tem que testar esse uniforme aqui, eu entendi melhor, beleza, vamos lá, vamos lá jogar, bola para o fight, vamos jogar para a pessoa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, parece que demora um pouco esses pontos, tá ligado, o que eu tenho aqui, pô, nossa, vai ter que pegar no prêmio semanal, pô, complicado conseguir esses pontos, galera que não se inscreveu, pô, se inscreve no Google Play Points para vocês conseguirem, pontos, pontos, recomendo que vocês juntem pontos, né, recomendo que vocês juntem pontos para depois gastar, tá, super recomendo que vocês juntarem esses pontos, tá, super recomendo, eu não recomendo que vocês juntem seus pontos, tá, eu recomendo que vocês juntem seus pontos, tá, juntem seus pontos para conseguir, vocês outdoor, posso comprar, tá, se wil é que é serviço, a mãozinha tem que fazer, ó, isso é uma intercepção clave, foi, Minas E Dijk deals com isso confortável O balde não funcionou para o jogo que ele fez O France claramente não ajudou-se Por telegraphing o jogo O jogo sempre vai ser interceptado E é Fulhet Jim, você está jogando jogos de essa natureza Quem pode fazer a diferença? E a finish! Eu não consigo gravar uma pressão de fome Essa pressão de fome é ridículo Eu não consigo gravar uma pressão de fome Isso está complicado Isso é quando eu não adiciono mais espaço de fome Eu acho que o espaço de joga Eu não consigo gravar um tempo Eu não gosto de espaço só que é de jogador Não tem espaço uniforme Eu não consigo gravar uma pressão de fome 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 Parece uma inscrição que não é brasileiro né, mas estou com o discórdia já pronto para ver com o discórdia já, graças a Deus né. Estou com o discórdia já pronto, graças a Deus né, muito tempo que o discórdia está pronto né. O discórdia já está pronto, falei para o PV mano, que o discórdia saiu em novembro, só para o discórdia saiu em novembro. Agora eu pensei em família não, sem família. Eu não vou forçando. A gente não foi só, por favor. Muita vida foi imaculada. Um lead 1-0 estabilizado. E isso deveria ser o atributo para uma jogo muito emocionante e divertida para aqui. Vamos ver se isso vai vir. Vamos ver. Não, ele está dando falta agora, está dando falta, o Sinfone não está rendendo, tem que render esse Sinfone, esse Sinfone não rende não, não está rendendo esses Sinfone, esses Sinfone não está rendendo, não está rendendo de jeito como esses Sinfone não gente, mas eu quero, pelo menos esperar o Zeca, se não estou embora aqui em Alton, nós vamos ver uma segunda parte muito diferente, a segunda parte, nós precisamos, estamos já voltando aqui, eu acho que eles precisam sair, no começo dessa segunda parte, mas um um que se torna com intenção e determinação, sejam que eles o funcionam, eu acho que eles podem encontrar o caminho de volta, É engraçado que eu seguramente, não sei se da hora, tem perdimento ainda, é engraçado que seguramente devem sair da hora, e o pior, vão ser mais lentos, tanto em curvas, vai ser mais lentos na escova e vai sendo mais rápido e retos, isso preocupa bastante, preocupa muito, as equipes, isso é irreal, irreal, vai ser mais lentos com a forma desse, aconteceu em 2014, aconteceu em 2012, aconteceu em 2006, quer dizer, aconteceu em 2014, deu ruim, aconteceu deu ruim, deu ruim, deu ruim em 2006, é um negócio que vai dar ruim, três vezes que inicia o regulamento, deu ruim, deu ruim esse regulamento não dá, não dá, não dá, esse regulamento é um negócio que a forma vai voltar tudo ao normal, vai ser 2030, 2030 vai voltar tudo ao normal esse negócio, deu ruim, deixa a bola entrar ali, 2030 vai voltar tudo ao normal esse negócio, vai trazer os motores, aspirados né, com o composto V8 ou pode ser V10, tá ligado, até pelo menos V12 ali, tá ligado, até pelo menos V12 ali, tá ligado, então vai ser isso que vai acontecer na F1, tá ligado, 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 Olha o que fez mano, olha o que fez Olha o que fez Não é possível mano, não é possível Eita meu Deus, você vai tomar o próprio dedo Se escolher não adianta mano, esse cara Fode o regulamento Fode o regulamento, depois fode o outro Depois fode o outro Fode o regulamento 2014, lançou o regulamento Ficou fudido 2022 Lançou o regulamento, ficou fudido Agora 2026 Lançou o regulamento e vai ficar fudido Vai ficar fudido Vai ficar fudido Pecou mano É Eu vou lhe explicar o negócio mais importante É É Não sei mano Não sei como explicar Eu acho que eu vou explicar um negócio importante Então a notícia se espalhando aqui Tá ligado Notícia se espalhando Eu vou dar pra você aqui no Google né É Esse daí Não dá Eu tenho tudo de bom mas É muito complicado isso Eu tenho tudo de bom mas Eu tenho tudo de bom mas Não sei Não sei Não sei Não sei Vai ficar soltando Tá Fala 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 parece que eu vou ver lá não vai ter público enfim, eu vou ver lá porque não é possível não é possível se esconder um lojinho tem que fazer esse negócio não dá uma pressão não dá enfim agora esse aqui dá meio e trinta por favor, eu devo voltar dando um rola então box da Liga dos jogadores então eu comecei a virar vamos virar em box pegue o Mbappé pegue o Mbappé então é isso o vídeo foi esse aí espero que vocês também tenham gostado eu joguei a segunda partida com o uniforme da Inter de Milão 6667 não conseguiu o uniforme não está rendendo bem mas não está com o uniforme então é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo muito obrigado por vocês que continuam tá e é nóis vou ficando por aqui um abraço pessoal e foi galera até o próximo vídeo tchau 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 tchau